E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na pavela E olha ela, esbojando a sedução Desceu da sua época pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na pavela E olha ela, esbojando a sedução Desceu da sua época pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e rebolando até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e rebolando até o chão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na pavela E olha ela, esbojando a sedução Desceu da sua época pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na pavela E olha ela, esbojando a sedução Desceu da sua época pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e rebolando até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e rebolando até o chão Zé Alvivo Vamos lá pra sardinha do Facebook aí, ó Sobe no sino de boa Alvivo Desculpa a ousadia, o que eu vou falar É que eu não posso ver, mulher bonita sem pá Eu não tô me achando, você que provocou Eu olho ao vagabundo, foi quem me conquistou O gato que provado meu capim Quando escuta o meu apoio, pula a cerca Se ficar comigo é assim Tu pega aqui, dá só larga a segunda-feira O gato que provado meu capim Quando escuta o meu apoio, pula a cerca Se ficar comigo é assim Tu pega aqui, dá só larga a segunda-feira Oh, meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo o amor do vaqueiro Oh, meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo o amor do vaqueiro Bora Abração, dona vaqueiro Vem com talento no forró Desculpa a ousadia, o que eu vou falar É que eu não posso ver, mulher bonita sem pá Eu não tô me achando, você que provocou Eu olho ao vagabundo, foi quem me conquistou O gato que provado meu capim Quando escuta o meu apoio, pula a cerca Se ficar comigo é assim Tu pega aqui, dá só larga a segunda-feira O gato que provado meu capim O gato que provado meu capim Quando escuta o meu apoio, pula a cerca Se ficar comigo é assim Tu pega aqui, dá só larga a segunda-feira Oh, meu coração é bandoleiro Oh, meu coração é bandoleiro É assim mesmo o amor do vaqueiro Oh, meu coração é bandoleiro Oh, meu coração é bandoleiro Chama Vai Zé talentos do forró Ao vivo pra você Agora meu patrão, caçulinha É nóis, hein Ao vivo aí Amiga, puta beba, mulher Alô Tati, alô Natália, meu amor Um beijo Zé talentos Bora rir, dois corações Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas Fernanda confiou Ainda não lembrou Refresar a sua memória Tentou agarrar o garçom Derrugou a caixa de sol pra variar Peguei no cala de cada Tentou a pele e abriu E pra sua soja Eu não deixei Já tava tudo rodando Rodando Fiz de outra rodada Amiga, cê tava bimbaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga, cê tava bimbaça Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bimbaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga, cê tava bimbaça Tomou tequila Tomou tequila Tomou tequila Tomou tudo, tomou fora Tomou vergonha na cara Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas As pernas E as pernas Bombeou Ainda não lembrou Vou refrescar a sua memória Tentou agarrar o garçom Derrugou a caixa de sol pra variar Se queimou tá largada Tentou até ligar pro infr As duas boas Só não deixei Já tava tudo rodando Rodando Diz de outra rodada Amiga, cê tava bimbaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga, cê tava bimbaça Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bimbaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga, cê tava bimbaça Tomou tequila Toma, você beija Toma tudo, toma, bora, só não tomou vergonha na cara Eita, minha Paldão, só a principal, moleque Para a doutora Andressa Abraçando o truco das missionárias Alô, fudente, minha linda, um beijo Vai Você tá lindos É o rei do moleque Para a doutora Andressa, beijo Você tem Fox TV Você tem Facebook Por que que foge de mim No começo não era assim Nosso lance é muito amor Quando o tempo não acabou Tô vindo descarente De amor, desse jeito eu vou te deixar Toda noite eu te quero E a briga te implora Nosso forte creme de amor Não me deixe carente Por favor Se não eu vou embora Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Não volto mais Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Eu não volto mais Se eu ir embora, se eu ir embora Por que se coge de mim, no começo não era assim Nosso lance tinha muito amor, nome desse carente De amor, desse jeito eu vou te deixar, toda noite eu te quero E não me descarete, por favor, se não eu vou embora Não voto mais, não voto mais Eu não voto mais, não voto mais Não voto mais, não voto mais Eu não voto mais, eu não voto mais Se para, se eu ir embora E aí Eu não voto mais, eu não voto mais Chamei essa galera pra nós beber uma BB2, BB3, 456 Chamei essas meninas pra nós beber uma 2, 3, 4, 5, 6 Na minha mesa, tá bom demais Fote com a cerveja, é de bujo, é de leigo Na minha mesa, tá bom demais A moça que tá curtindo, toma um aí, ó E já tem gente bebo, já tem gente bebo E já tem gente bebo, bebo, bebo E já tem gente bebo, já tem gente bebo E já tem gente bebo, bebo, bebo Eu chamei o caçulinha pra nós beber PP2, PP3, 4, 5 e 6 Chamei essa galera pra nós beber PP2, PP3 Na minha mesa, no amor demais Tem fátiga, cerveja Venha de bunho Na minha mesa, no amor demais Tem fátiga, cerveja Vem, bebem, coxinha, assim, ó E já tem gente bebo, já tem gente bica E já tem gente bebo, bebo, bebo E já tem gente bebo, já tem gente bica E já tem gente bebo, bebo, bebo E já tem gente bebo, já tem gente bim E já tem gente bebo, bebo, bebo E já tem gente bebo, já tem gente bim E já tem gente bebo, bebo, bebo Agora meu amigo Flaviano Balbino Dia 15 e a gente tá lá? É dia 14 Bora e forroso Bora, Léo, que não braço, Léo Não casou, agora é só em casa, hein? É show Vai Bora, Lé, Doce Agora conhece o Silva, tá curtindo lá no Raul Vaz, sei lá Bora, Zé Luiz Essa é boa, hein? Posso parar assim? Só que me enjeita o amor, é quem não sabe amar O meu coração cansou, resolveu te abandonar E deixei eu viver a vida, de leve e sem muita aventura E agora você quer voltar Agora você quer voltar, acho difícil ele querer mudar Vem com batom de ouro, beijo sua boca, volto pra você Vem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou querer Vem com batom de ouro, você sabe porquê Só quem rejeita o amor, é quem não sabe amar Vem com batom de ouro, você sabe porquê O meu coração cansou, resolveu te abandonar Vem com batom de ouro, beijo sua boca, volto pra você Vem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou querer Você sabe porquê Valeu, Caçulinha Grande abração, meu irmão, obrigado pelo espaço Você é talento do forró Beijo, Linho Ele forte abraço Quarta-feira tem aroda e banda, viu gente? Aqui na Infox TV ao vivo Direto do Facebook Tchau, tchau Valeu, moçada linda Valeu, moçada do Facebook Dá abração aí Valeu, minha amiga, RG Divulgações Valeu, moçada linda Valeu, minha amiga, RG Divulgações